A professora será indenizada após ser agredida com soco por mãe de aluno no litoral de São Paulo. Caso aconteceu em março de 2020 em Praia Grande, São Paulo, as partes chegaram a um acordo na última terça-feira, dia 17. Pessoal, eu não sabia que se a pessoa fosse vítima de violência, poderia processar outra pessoa. Eu não sabia. Muitas vezes, a pessoa é vítima de violência. E que isso acontecia, né? Olha, pessoal, se você for vítima de violência, tenha provas concretas através de vídeo e depois processe a pessoa, tá? Independente se você for homem ou mulher.